A FUINTIR FORMAÇÃO DURANTE FULANTOLO NO ESTADO DE FULANRUA E A CENTRO FORMAÇÃO CA CENFOR GRUPO MEIO NACIONAL E A SEGUNDA NEM FORMANDO NEM RUNORES NO ALO SIMO CERTIFICADO CURSOS ORALISMO NEM E A CURSOS ORALISMO NEM FORMANDO CIRARETAN MATÉRIA E FORMAÇÃO CONOBAS SERVIÇOS ORALISMO NEM ANESSAN TÉCNICO RALO COBERTURA A QUEREC NOTÍCIA TÉCNICO OPERA CÁMARA NO MULTIMEDIA DIRRITOR ZERALDI EMEN LEVY DA COSTE SERRANO CONGRATULO FORMANDO CIRAR NO RUSSO ATURA TURUNAFATIN PRESTAÇÃO NABEDIA PARA NIRALO SERVIÇO NO DAR JORNALISTA A INTENÇÃO CENTER FORMAÇÃO CENTER FORMAÇÃO CENTER FORMAÇÃO PRESIDENTE HALO ELE PRESIDENTE DE JEMEN HALO A TO RETA NECESSIDADE A TO RETA QUALIDADE JORNALISMO CENTER FORMAÇÃO CENTER FORMAÇÃO CENTER FORMAÇÃO CENTER FORMAÇÃO CENTER FORMAÇÃO CENTER FORMAÇÃO Quando lhe obter a sala, quando lhe abriu e editamos, e dubbing no vídeo. Nós temos que conseguirmos fazer isso. Nós temos que 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 entender a experiência, e ter que fazer isso. Experiência que nós aprendemos, que nós temos que fazer isso. Nós estamos no mundo do jornalismo, nós estamos no mundo do jornalismo, e nós estamos no mundo do jornalismo. Nós estamos no mundo do jornalismo, nós estamos no mundo do jornalismo. Nós estamos no mundo do jornalismo, nós estamos no mundo do jornalismo. A Foiné continua em estágio profissional durante fulano agosto no fulano setembro. A Foiné continua em estágio profissional durante fulano agosto no fulano agosto no fulano agosto no fulano agosto. A Foiné continua em estágio profissional durante fulano agosto no 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 fulano agosto. A Foiné continua em estágio profissional. A Foiné continua em estágio profissional. Em küldé continua em estágio profissional, nós estamos no jornalismo, é um jornalismo agosto no fulano agosto no fulano agosto empersonas agosto, e estágio profissional para a WEFですね. que é o SPLB. Então, eu acho que a cultura política de Timor-Dinia, comportamento eleitoral da União, eu não posso contribuir a modalidade de dia aqui. Eu não sei o que a situação é muito bom. Eu não sei o que eu estou a fazer. Eu não sei o que eu estou a fazer. Eu não sei o que eu estou a fazer. Eu não sei o que eu estou a fazer. Isso precisa ser um balanço, também a pesquisa de um assunto. Isso é o topo da cultura, eleitor, Sirene. Então, isso é o município Tomac. Estimando o Sirene, como os políticos, líderes locales, os dados de Sirene. Sirene participação durante isso. Isso é o prático de Sirene, também. Então, isso é o momento de fazer isso. Obrigado. A coordenadora pesquisa vai ser realizada em cinco meses. Nós já iniciámos em agosto com os encontros com a CNE, encontros de equipa entre a CNE e o CIFA. Já tivemos três oficinas de formação, de recolha de dados qualitativos a partir de Focus Group, entrevistas qualitativas e de questionários com investigadores e docentes da Undil e também com vários colaboradores da CNE. Já tivemos dinâmicas com os estudantes da Undil e que também vão colaborar conosco na recolha e na transcrição e tradução dos materiais, que é muito importante. A recolha vai ser agora, nesta altura, no mês de outubro e novembro. Além do horário para pesquisa, Enquanto encontro coordenação da pesquisa, então participa máximo o seu diretor CNE município de Cira, no nosso convidado Cira Roto. E o nosso informe é o seu CNE e continua o seu informe. O Plê Internacional realiza a conferência em prensa com a Bá, e o Internacional Balabaric Feto Cira e a Timor-Leste. O Plê Internacional Organização Não-Governamental e a Timor-Leste realiza a conferência em prensa com a Bá, o Internacional Balabaric Feto Cira e a Salão Plê Internacional Bairros dos Grilhos de Timor-Leste. E a celebração do Internacional Balabaric Feto de 11 de outubro de 2024. A minha jovem, Balabaric Feto, o da cidade, possui grupo na organização senulou, a muito com o Plân Internacional Timor-Leste, lança campanha honraram Unite for Peace ou a muito com a Bá, e a minha jovem, o Plân Internacional Nia Campanha Global Ida, atu informa nofo inspiração atu maluco se devem envolver nofo de ação bahaguras dame. O Internacional Balabaric Feto, dinan 2024, a minha jovem, e a solidariedade, o Balabaric Feto Cira, e a memória se tem conflito no risco climática, e a mundo toma. A minha jovem, a unidade badame de, mas que também há lá com o impacto na Bá, pois o conflito pelo Balabaric Feto, do Balabaric Mãe Cira, e a mundo toma. A nossa ação concreta e coletiva Cira, a que também prevê o risco climático. A Banda Internacional Timor-Leste, se continua a força campanha Unite for Peace, com a muito com a Bá, e a programa, influencia novas parceiras, na Bé-Macforte. A Banda Internacional Timor-Leste, a Banda Internacional Timor-Leste, onde não é a minha recomendação, o Balabaric Feto, que está na feita uma cárcel, durante o conflito, desastro no risco climático, e não tem que apara a ação concreta, o seu governo doador, na sociedade civil, e em todo o outro, onde prevê o conflito, que reduz o risco climático. A minha justiça, a minha liderança, o Banda Internacional Timor-Leste, governo doador, na sociedade civil, atubou a atenção imediata para o mundo no Batimor-Leste, onde protege o Balabaric Feto, Sira, não tem que apara a conflito, não tem que apara a risco climático. O ação, Sira, anessa. Ida. Implementa imediato no arrua discussão com a nova paz. Objetivo, atubou a paz para a Fátima, onde assegura que o Balabaric Feto não foi ensaio semelhante na necessidade específica, Sira, inclui cada plano no ação responde, Sira. Forteção coletiva e urgência para responder risco climático, marcamento a bota e o mundo no Itimor-Leste. Apoio a educação na vez segura no inclusivo o Balabaric no funho e Sira, inclui alocação para financiamento para implementação e declaração de escola segura, no aproximação e aprendizagem alternativa para ir a escola Sira-Taca com a viagem perigosa. A segura catac Balabaric Feto, Balabaric Mane no jovem Sira e acesso a Nessan vai Han B no uma mão no catac serviço para sobrevivência e violência Sira Sira e prioridade inclui Balabaric Feto no jovem Feto Sira. Asegura acesso para a gestão caso de B compreensivo saúde sexual no reprodutiva, apoio psicossocial no reabilitação. A meta em economia local não foi oportunidade de emprego nem a tonuné Balabaric Feto e Balabaric Mane no jovem Sira pela opção de B adequado reconhece-se na necessidade oi oi. Durante a celebração de B Balabaric Feto oi 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 oi. Ciência da Saúde realiza Ceremonia Judicium ato prepara Ceremonia onde heng etapa tuir mai ca graduação neve se realiza ia fulam dezembro tinangnei. oi 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 e a Gaza no Líbano. A Nessan Membronato, Turquia acusa ofensiva militar Israel e a Gaza, a soro grupo militante palestiniano Hamas, no condena ni ataque sirafo en la laisne e a Líbano, nebehalo alvo para militante siras e esbole. Para esse toplum, como unidade internacional, la vela nonó que tamba bandida israeliana nebe provoca irresión toma. Cari conselho de segurança nações unidas, la atua de vontade é necessário. Assembleia Geral tem que implementar la laisne autoridade que usa forças a Nessan e a unidade para a resolução de paz nia, anota reunida a Tosia Limanolo. Turquia, raparão na comércio, roto roto com Israel no russo, aplica processo caso xenocídio, a soro Israel e a tribunal mundial. Resolução neafirma a Assembleia Geral na União, bele intervém se desentendimento sir entre conselho de segurança no poder permanente a Lima, nebe irra poder veto, macanesa na Inglaterra, China, França, Rússia, nos Estados Unidos e América. Significa, Sira la consegue manter em paz internacional. Conselho de segurança, macar órgão único onúneo, nebe normalmente belefote decisão, Sira nebe legalmente vinculativo. Hanessa na autoriza, usa forças, no impõe sanção, Sira. Presidente Turquia, Mossatete, nietriste, benhiraharena san musulmano, Sira, la consegue forte posição, idenebiativo, Liu Hassouro Israel, nonè presidente Turquia, Hussu Basira, a tofote medida econômico, diplomático, no político, Sira Hassouro Israel, hodifo pressão, baniha, a tosimo, cessar fogo. China realiza exercício marítimo e a taxa de China Sul, enquanto Estados Unidos e América, na nação Ásia Pacífico, realiza exercício conjunto. China realiza exercício militar, e a parte, idê, hussi, tassi, sina, sul, nian, nebe, transmite, hussi, emisora estatal, nebe, hatudo, tropa, sira, fata, entreno, no tiro, arma, sira, exercício sira, acontece, benhirah, Filipina, Estados Unidos, América, Austrália, Japão, no Badauluk, Nova Zelândia, realiza exercício marítimo, conjunta, e a via navegável, nebe, disputa, exercício sira neto, ir, entre Filipina e China, nebe, maka, hadau, malu, conaba, área, disputado, sira, hussi, tassi, sina, sul, nian, inclui, score, broxual, ide, hussi, característica, sira, nebe, maka, disputa, liu, iha, azia, tassi, ibun, ne, ocupo, no, hussi, guarda, costeira, sinan, nian, durante, década, ide, liu, bau, china, reclama, maquaz, tassi, sinan, sur, nian, tomak, maski, iha, reclamação, maritima, nebe, makas, sobre, poing, husi, brunei, malaysia, filipina, no, vietnam, nebe, halon, e, vizinho, sira, hirós. Telespetadores, toba, nire, zora, nacionale, beri, sang, ho, hing, até a, próxima. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501